A expectativa é que a gente sorria muito, que a gente esteja muito bem, que vocês gostem do show, enfim, esse encontro seja maravilhoso como sempre. A gente escolhe o repertório, aquilo que a gente acha que o público espera, né? É assim que a gente faz. Tá? Obrigado, viu? Um beijo para todos. Tchau, tchau.